O grupo italiano Enel, que é a empresa que é responsável pela distribuição de energia elétrica em boa parte aqui da região da Grande São Paulo, a Enel comemorou em julho a edição de um decreto presidencial que permite à empresa renovar contratos de concessão sem uma nova licitação ou pagamento ao governo. O texto do decreto, diz a Enel, teve a contribuição da própria empresa. Quem vai contar os detalhes? Quase precisou rodar a vinheta para dizer que ele está aqui conosco, é o Fernando Nakagawa, que agora está que nem os Beatles, né? That's what I want, só pensa em money, porque tem a estreia dia 4 de novembro, CNN Brasil Money. Estou lá, trabalhando. Trilha sonora digna ali para a nossa estreia e o Fernando Nakagawa, para quem está sentindo falta dele no ar, é por isso, porque está ali deixando tudo prontinho para essa estreia dia 4 de novembro, tudo nos trinques, é isso. Mas tem essa notícia importante ainda que o Nakagawa apurou e por isso vem contar para a gente. Quer dizer, a Enel feliz com uma medida, um decreto do governo federal e dizendo que ela própria tem envolvimento nisso? Sim, ela sugeriu no processo de audiência pública desse assunto que tramitou lá no governo federal em Brasília e a própria companhia dizendo em tom de comemoração no balanço do segundo trimestre de 2024 que a Enel, o grupo Enel, fez sugestões e estas sugestões foram acatadas. Acatadas para quê? Para facilitar o processo de renovação das concessões de distribuição de energia elétrica, exatamente como a companhia italiana tem na região metropolitana de São Paulo, tem também na Enel Ceará e na Enel do Rio de Janeiro. A gente separou uns trechos desse documento, Yuri, porque me parece importante pensar um pouco sobre isso neste momento. Este é o balanço da companhia no segundo trimestre e aí destaca-se ali na página 27 e 28. O texto final do decreto é o decreto 12.068, de 20 de junho deste ano. Incorporou várias contribuições das distribuidoras do grupo Enel. Entre esses itens, foram destacados alguns deles pela companhia. Afastou-se a necessidade de licitação, permitindo a prorrogação mediante atendimento a determinados indicadores. Não ocorrerá prorrogação onerosa, entre parênteses, não haverá pagamento para a empresa renovar o contrato. E para terminar aqui o terceiro item, mesmo em caso de não atendimento dos requisitos de qualidade, mesmo se o serviço for ruim, existe a possibilidade de um plano de resultados para recuperação em até 18 meses antes do término do contrato. Portanto, se a empresa não tiver a qualidade exigida pela Enel, mesmo assim ela pode correr nos últimos 18 meses, conseguir este patamar e ter o seu contrato renovado sem licitação e sem pagar nenhum centavo ao erário. Estas condições, diante dessas condições, eu procurei o Ministério de Minas e Energia para entender se a Enel São Paulo teria condições técnicas de ter sua concessão renovada. O Ministério não atendeu, não respondeu, pelo menos até este momento da nossa conversa aqui com o Yuri. Também procurei a Enel, perguntando se há interesse da companhia em tentar a renovação, já que o contrato termina em dezembro de 2026. Eles responderam com uma resposta padrão, dizendo que nos últimos 12 meses, a Enel aumentou em 24% a força de trabalho de eletricistas aqui na região metropolitana.